E a cada passo do trajeto fico aprendizado De só querer aquilo que é mesmo que for necessário E a cada passo eu deixo o laço do cardaço Mas apertado pra vir que tá do lado Não querer atrasar meu passo Nelém que é só malandro inteligente Nós faz granacamente Nós sabe que o bagulho é sem massagem Tá perrequeiro que não caminha direito Pra apanhar até tomar jeito Pra parar com a pilantra Postura vem lá da favela Vão dar atenção nós se a raiz não é Nutella Vagabunda quer me tirar pau no cu dela Por causa de ideia liga o som e queima a eva Fui no rasante, trombe a madame Esgatei pra colar no balizão pesado Mandei descer o gin, whisky destilado Taquei fogo na vela com ela do meu lado Fui no rasante, trombe a madame Esgatei pra colar no balizão pesado Mandei descer o gin, whisky destilado Taquei fogo na vela com ela do meu lado Refleta 50 no cento aqui ela senta Tava impressionado olhando pra minha gaveta Cheia de malote por cima da minha peita Agora entendi o que é fazer bola de meia Nós sem dinheiro com a mente Playboy sem nemente Tô pra gerar fruto nós não veio pra semente As gata no ritmo vem com a ideia quente Já disse na letra que eu tô 3 anos a frente Na TED do 4M caiu alguns mil O gangstar pop smoke e nem canta o drill Muito gelo nessa bag e ela sente frio Bico sujo atrasalado vai pra puta que pariu Fui no rasante, trombe a madame Esgatei pra colar no balizão pesado Mandei descer o gin, whisky destilado Taquei fogo na vela com ela do meu lado Fui no rasante, trombe a madame Esgatei pra colar no balizão pesado Mandei descer o gin, whisky destilado Taquei fogo na vela com ela do meu lado Eu tô sempre no desenvolvimento Eu tô trampando, troco um papo Que é pra não atrapalhar a engrenagem da minha vida Se for pra progresso me liga que eu tô pronto Mas se for vim de pé é que é tchau e pensa na vene Eu tô fuzindo de fofoca Tô num corre louco atrás das notas Não quero saber de lá daí Sei que elas gostam Quando uma louqueira é pé na porta E de prato sem simpatia E pra muitos cara fechada Mas eu tô sempre focado firme e forte Na minha fé com Jesus Cristo do meu lado E eu me sinto abençoado Abençoado Então vai na busca da melhora Fogo no balão que hoje a bandidora chora E a primeira é pra baixo de resto Nós dizem ola É massa nos progressa e nós lançando na gostosa Então vai na busca da melhora Fogo no balão que hoje a bandidora chora E a primeira é pra baixo de resto Nós dizem ola É massa nos progressa e nós lançando na gostosa Hoje na fase e na passada de jogador caro Elas preferem os moshavond na volta bigode Sabe quem tem hoje mantendo as vivas na bagunça As baladeiras joga fácil no meu camarote Quarenta e três começa a noite só viva na vida Elas gigi fazendo a pose arrasta pra cima Sei quem não pegue lá na frente ao nome da firma Dico quando está descontente que mudou de vida Fui no rasante, trompe a madame Resgatei pra colar no baile são pesado Mandei descer o gin e o whisky destilado Taquei fogo na vela com ela do meu lado Fui no rasante, trompe a madame Resgatei pra colar no baile são pesado Mandei descer o gin e o whisky destilado Taquei fogo na vela com ela do meu lado Na picota desaforada e pra mancada é sem gel Embaçando nas cavalas mais que espelho de motel Hoje a minha nave é B&M, meu Nike é o T&M Minha massa de raíces, foca sua match Novamente nós tá sem amor Compra nas bakes e vende Modo let's onde você quer jantar Bololo pontua, meu pick sem limite Animais que tá de job beats Onde nós vai parar, depois que nós começar Sacar trinta G do slick Derrubas de Goldin Derrubas de Goldin As Vegas vibes, favela é baile Dedo pro alto, os robôs faz barulho Virada de ano, virada de chave Fogos e fire no ice do puro As Vegas vibes, favela é baile Dedo pro alto, os robôs faz barulho Virada de ano, virada de chave Fogos e fire no ice do puro Foi vários contratempos no passado Três letra vou de BMW Cinco letra é o destino de fato Pra fazer elas descer do salto Os maloca pôr dedo pro alto Bota pra exalar o monroque Sem neurose, desce Johnny Walk Sabe que o pai subiu o voce Sucessagem rola até mais tarde Antes era imaginação O que hoje é realidade Raiz da quebrada, lacoste, listrada no peito do tralha Sou original Terror descanalha no fio da navalha Sou pouca risada Chucrezo igual mano bravo Tic tac, vai girando o ponteiro Clic e claque, cuidado é tiroteio Piripaque, quando vê os maloqueiro Livre, guarde do que não for verdadeiro Tic tac, vai girando o ponteiro Clic e claque, cuidado é tiroteio Piripaque, quando vê os maloqueiro Livre, guarde do que não for verdadeiro Vai desestressar, pega a gude limpo Com gelo de coco, red tá no copo Só pra variar, o meu kit é todo preto Da The North Face, o funk que pagou Hoje eu vou jatar o chucrão, como sempre Nem tenta baby, que aqui o truque é de mestre Que as contas foi quitada e o bonde pagou na selfie Ultimamente eu faço grana com flash Eu fumei, eu fumei, eu fumei 3G Mas por no quarto bem que que a brisa foi bater Tô no quarto que essa malandra cê não é privê Ela quer que eu boto forte até amanhecer Ultimamente eu tô corrido baby sem tempo Sigo gastando toda a grana do cartão preto E hoje nós mostra pra esses cus como é que faz isso Fumaça no arice, tô de rolê no guento Pare e olha o ponteiro do novo roll E meu me comunica que chegou a hora do dinheiro Eles olham pro drac, vê o estilo black E tão pensando que é bicheiro Mas não, ninguém mal encarado A cara do enquadro dá com o bolso pesadelo Cifrão, mas faz não é de hoje No odd zero look eu tô chamando atenção Fogo no beck, barola o ice Tô com o ruzica, os metal hype Fogo no beck, barola o ice Tô com o quadro porra, os metal hype Fui no rasante, trompe a madame Resgatei pra colar no baile zão pesado Mandei descer o gin whisky deste lado Taquei fogo na vela com ela do meu lado Fui no rasante, trompe a madame Resgatei pra colar no baile zão pesado Mandei descer o gin whisky deste lado Taquei fogo na vela com ela do meu lado